5 animais que não tem predadores naturais Águia coroada, essa é a águia mais poderosa da África Pode matar animais de até 4 vezes O seu tamanho, com mergulhos de 160 quilômetros Predador nenhum mexe com esse animal Crocodilo de água salgada Esse é o maior réptil do planeta Concentrados na Índia, Austrália e Sudeste da Ásia Pode resistir a predadores de ponta E a sua única ameaça são os seres humanos Jingle, esse é o maior predador terrestre da Austrália Um canídeo selvagem de 35 quilos Tão letal quanto os lobos em matilha Mas não tem predadores naturais em seu habitat Leopardo das neves Esse felino está isolado nas montanhas No centro e sul da Ásia É incrivelmente ágil entre as rochas E está entre os maiores saltadores de longa distância O leopardo encontra lobos na natureza Mas não tem predadores naturais Cachalote Esse é o maior predador com dentes da natureza Um cachalote macho adulto é agressivo e resistente demais Para ser caçado E mesmo as fêmeas e jovens Só podem ser ameaçadas por um grande grupo de orcas Beijo Tchau